Evidência Turismo, mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior. Pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224 1028 e 91090134. Para uma final, nada mais justo do que ela ser realizada no Templo do Futebol de Ponta Grossa. O estádio Germano Krieger recebeu a decisão do título do primeiro turno da Copa Ponta Grossa de Futebol Sub-15. O Operar e Guarani Atlético venceram respectivamente Estrela Dourada e Sese. Os dois finalistas passaram por uma bateria de jogos até chegar à última partida do turno. Oito times foram divididos em duas chaves de quatro cada uma. E depois do cruzamento da semifinal, com todos os méritos, chegaram ao momento decisivo da competição. O Fantasminha vinha da disputa do Campeonato Paranaense Sub-15 e, por isso, utilizou vários jogadores que disputaram a competição estadual. Mais estruturado fisicamente e com muito mais ritmo de jogo, o time de Vila Oficinas pressionou o Guarani Atlético durante todo o confronto. Por sua vez, nas poucas vezes que subia o ataque, a equipe de Vila Estrela se mostrava perigosa. No primeiro tempo, o Operar até marcou, mas a arbitragem deu condição irregular do atacante. O placar ficou em 0x0. Veio a segunda etapa e, no momento em que o Guarani Atlético mostrava-se mais estruturado em campo, o Operar chegou ao seu gol. Felipe recebeu a frente aos nove minutos e fez o único tento da partida. O resultado de 1x0 deu o título do primeiro turno ao Fantasminha. Acho que a gente tinha a obrigação também de ter a vitória hoje, apesar de todos os fatos. A equipe deles jogou muito bem o jogo, gostei da equipe deles hoje, se comportou bem contra a nossa equipe. E foi isso aí, 1x0. Ainda bem que ganhamos. Valeu a experiência do time do Operar, dá uma diferença grande, até mesmo por essa bagagem que vocês adquiriram na disputa do Paranaense. Com certeza. Nossos PA aqui tiveram, jogar contra Atlético, contra Paraná, contra Curitiba, situações diferentes. Em que o time dos caras engoliu a gente. Hoje, no caso, a gente teria que jogar um pouco melhor contra eles, só que a marcação deles foi muito boa. Mas essa bagagem que eles tiveram contra Paraná, contra Curitiba, fez a diferença hoje no jogo. O que você está achando desse tipo de competição, desse modelo de competição, para o futebol aqui da cidade? Ah, esse modelo de competição é o ideal, acho. O campeonato com dois turnos, ir de volta, acho que isso aí é o mais correto a tempo apesar. Até há dois tempos, acho que uma coisa que tinha que melhorar também é a questão do sub-11 e o 13, que deveria ser disputado da mesma forma que é o sub-15 hoje. O time do Operário, para o segundo turno, vai com tudo para tentar o título já e matar uma eventual final? Ou, de repente, tira um pouquinho o pé do acelerador? Não, não. A gente, como Operário, tem que representar bem a cidade. Então, a gente tem que, da mesma forma que terminou o primeiro turno, a gente tem que começar o segundo. Com tudo. Não tem esse negócio de tirar o pé do acelerador, não. É trabalhar e chegar até o final ganhando, se Deus quiser. O time se comportou bem, né? Os meninos ali, tem bastante meninos, 9-9 ali, né? Que tem o ano de sub-15, o ano que vem. E o Operário hoje é a seleção de Ponta Grossa, né? Então, uma equipe de grande qualidade ali. Mas os meninos se portaram muito bem, tomaram um gol até no azar ali. Mas eu estou muito orgulhoso, os meninos fizeram um belo papel no campeonato. Você o tempo todo do lado do gramado pedindo um pouquinho de calma para os garotos. Pés, às vezes, de jogar contra um time mais experiente, né? Com certeza, né? Eles ficam ansiosos, né? Então, aquele negócio consegue fazer no treino, chega na hora do jogo e não repete, né? Mas isso só pega com amadurecimento. Por isso que é importante esses campeonatos, para os meninos estarem participando, né? Tem muitos meninos que jogavam lá, que hoje estão aqui no Operário, né? Então, esse é o objetivo também, né? De formar o jogador também, né? O Atlético Guarani também dando a sua contribuição para o título aqui desse primeiro turno no sub-15, então? Com certeza. Tem alguns valores ali que, né? Porém, a gente fica orgulhoso, porque é um passo a mais que os meninos estão dando na carreira deles, né? E uma ótima experiência para a garotada do Guarani Atlético. Com certeza, com certeza. Os meninos estão de parabéns pelo resultado. Aquilo que eu falo sempre é o segundo, não é o último, né? Perdeu o título para uma equipe que mereceu ser campeã, mas no segundo turno a gente vai tentar recuperar esse título de novo. O campeonato é turno e retorno. Dois grupos de quatro. Teve oito equipes inscritas. Os projetos sociais aqui entraram na nossa cidade. O SESI, Estrela Dourada, o Colônia lá da Mariotilha também entrou, o Operário Atlético. E o Copinha é um sucesso, né? O sub-15 está aí, o Operário era favorito pela forte equipe que tem, mas o Atlético engrandeceu bastante a competição aí. Foi um jogo muito bonito e o Operário ser o campeão aí com 1 a 0. A nossa perspectiva é fazer já na sequência, na semana que vem, o segundo turno. A previsão desse encerramento do segundo turno e talvez até do encerramento do campeonato é até quando, você acredita? Até o final de outubro a gente já vai estar terminando. A gente quer ver se consegue fazer as rodadas nas segundas-feiras e quartas-feiras. Vocês também têm a realização da Copinha Sub-11 e Sub-13. Como é que está o andamento dessa competição? O formato do Sub-11 e Sub-13 é diferente desse, né? Esse é turno e retorno. O Sub-11 e Sub-13 são quatro etapas durante o ano. A gente já conseguiu fazer três etapas. Então agora no mês de outubro, depois dos Jogos da Primavera, a gente já vai estar encerrando também a quarta etapa do Sub-11 e do Sub-13. A Job é uma empresa de recursos humanos que trabalha com recrutamento e seleção de profissionais e terceirização de serviços. Colocação ou recolocação no mercado de trabalho, cadastre seu currículo gratuitamente no site www.rhjob.com.br ou compareça na empresa. Você empresário que precisar contratar um colaborador em caráter temporário ou terceirizar uma atividade da sua empresa, faça um contato conosco através do telefone 3028-8975. Job, única empresa genuinamente pontagrossense no seu segmento.